Fala aí meus queridos, beleza? Como é que estão vocês? Estão bem? Estão tranquilos? Pois é galera, deu uma sumidinha aí, mas já estou de volta, né? Não morri, não morri, estou de volta aqui no canal Deu uma sumidinha e fiquei o que? Um mês fora mais ou menos do canal, sem atividade no canal no caso, né? Foi porque eu dei uma paradinha por causa da escola, tá? Essas coisas, mas agora que eu já tô de férias, já tô bem tranquilo Então, não se preocupe, vai ter vídeos no canal agora Aí galera, aproveitando aqui, pra avisar vocês, temos dois grupos brasileiros, né? De MSA Que é um no WhatsApp e é outro no Discord Os links deles vão estar aí na descrição, caso você queira entrar e caso você esteja jogando MSA, certo? E se você quiser entrar, né? Os links vão estar aí embaixo E agora voltando ao propósito desse vídeo, galera Seguinte Eu vou estar esclarecendo aqui algumas coisas, né? Sobre o canal Que... não é que eu vejo, né, velho? Mas é que tem, tipo, amigos meus que falam Ah, velho, você deveria gravar jogos da moda, que não sei o que, pegar visualização, pá Então, mano, é o seguinte, velho Sobre essa questão, velho Sobre cair em jogo de moda, essas coisas, cara, eu não sou muito fã, eu detesto isso, nossa, eu odeio, odeio A não ser que esse tal jogo da moda, entre aspas, eu esteja gostando dele Um bom exemplo aí é o Battlegrounds, por exemplo Mas, no caso, eu estou jogando o PUBG Lite, né? O Battlegrounds Lite Porque meu celular não é muito bom, né? Então, sabe como é que é, né? Mas, assim, mesmo o canal sendo focado no Metal Slugatec Não significa que eu não vou trazer vídeo de outros jogos Eu estou querendo trazer, tipo, muitos outros jogos Eu tenho até uma listinha aqui de mais ou menos quais eu estava querendo trazer, por exemplo Que, no caso, seria o quê? O PUBG Lite O Scoogers Mobile O Terraria O Sony Styler Valerie Dead or Scrolls Blades E... o Diablo Immortal, ó Né? Estava louco pra trazer esses jogos aí, velho Isso que é foda, mano Eu ia falar Ah, Yuri, mas cadê o CFL? Você não vai mais trazer ele? Não sei o que e tal Então, mano, sobre o Crossfire Legends, mano Eu poderia até trazer ele, velho Só que, velho, meio que saturou pra mim, tá ligado? Meio que saturou demais, velho Aí, meio que o... Eu tô esperando a atualização chegar nele Quando a atualização chegar nele É provável que eu traga vídeo novo dele, sabe? Não é a toa que eu até desinstalei ele, tá ligado? Deu um desânimo, então, meio que... Sabe? Não chega a atualização, velho Isso que é foda Isso que mata o jogo, velho Sobre os jogos que eu comentei aqui, né? O PUBG Lite, o Scoogers, o Terraria e o Sony Então, gente Temos um grande problema sobre trazer esses novos jogos Que eu estava querendo bastante trazer eles Mas... Temos um porém, né? Aí na descrição Tem as informações, por exemplo, do meu celular E meu celular não é... Não é aquelas coisas, não Ele só quebra o galho mesmo pra mim, tá ligado? E... Eu fiz um teste de gameplay, né? Eu gravei cada um desses jogos Vocês vão estar aí vendo no vídeo Eu vou estar mostrando cada um aí Pra vocês verem o desempenho Como é que fica eu gravando e jogando com eles, né? Vocês podem ver que, meu... Nossa... Mostrar aí pra vocês o PUBG Lite aí, velho Meu, nossa... Tipo, gravando Até parece que tá tranquilo, pá Não sei o que, o que O jogo tá rodando a... 30 FPS ali, mais ou menos Tá, mas... Sério De verdade, mano Meu... Quando eu tô jogando o PUBG Lite Gravando O jogo pra mim fica o quê? 25 Ok, fica 30, 25 20 FPS, mais ou menos O jogo fica travando mesmo, velho O PUBG Lite É só pra vocês terem ideia Nossa, isso me dá uma raiva tão grande, velho Eu queria muito trazer o PUBG Lite Ainda mais Agora que eu tô, tipo Nossa, eu tô mó... Né, motivado Que fala Eu tô... Eu tô determinado no jogo, né, velho Eu tô, tipo, nossa Eu tô upando demais no jogo Eu tô quase chegando coroa já Então... Eu gostaria muito de trazer esse jogo Mas... Por enquanto ainda não vai dar, né? Agora sobre Skull Gears Skull Gears eu também tava querendo trazer Um jogo de luta Que... Nossa, na moral Mano... Nossa, eu adorei esse jogo, velho Meu Deus do céu Só foi eu descobrir ele no Xbox 360 Que, meu... Quando eu descobri que tinha jogo no mobile Nossa senhora, velho Aí que eu não aguentei mesmo, velho Mas o foda é que, né? Como vocês tão vendo aí na gameplay Trava demais, meu E pra que as pessoas que tenham bons olhos assim Acho que já devem ter reparado que o jogo tá meio pixelado Né? Não é nem questão da resolução que eu gravei Eu gravei em HD mesmo O problema mesmo, gente É que eu tive que diminuir a resolução Do jogo Do jogo Não foi da gravação Do jogo Porque... Se eu deixasse o jogo em HD O jogo ia travar tanto Mais tanto que eu não consegui nem gravar mais ou menos assim Igual vocês tão vendo aí agora O jogo ia travar tanto que, meu Nossa, velho Não ia ter... Não ia ter condições, velho De gravar e nem de jogar, velho Ali gravando Essa gameplay agora, por exemplo Essa gameplay, pelo menos que eu gravei Tava jogável Tava dando pra jogar O problema é que... Pra pessoa que tá assistindo Não vai entender muita coisa Porque como tá travando Não é mesmo? Agora sobre o Terraria Cara, o Terraria É um jogo que... Sério Rodou muito bem aqui Tranquilamente Daria pra eu gravar sobre ele Mas temos um porém É, temos um porém Eu tô esperando lançar a atualização 1.3 do Terraria Mobile Que... Eles vão lançar só quando? É Vão lançar só em 2019 Só depois quando lançarem pro Nintendo Switch Pois é, gente Vai demorar Vai demorar Mas... Pelo menos quando lançar Eu garanto que eu vou estar fazendo uma série sobre o Terraria Mobile, né? Eu quero muito jogar esse jogo de verdade Não vejo a hora Nossa, não vejo a hora, velho Acho que... Deixa eu ver Se eu não me engano Acho que só foi o Terraria É, só foi o Terraria mesmo que... Dos jogos que eu citei, né? Só foi o Terraria mesmo que... Conseguiu rodar tranquilamente No celular Gravando e tal Não precisa nem diminuir a resolução nem nada O jogo rodou tranquilamente Sobre o Sony Eu fiz duas gravações Uma eu deixei com a resolução baixa Que mesmo assim ficou travando Tipo, mais ou menos Tipo, pra mim não tava tanto Tava dando até que pra jogar Mas... Na gravação tava travando sim E outra eu gravei em HD O jogo ficou bem mais bonito Ficou... Nossa, muito nítido Gostei demais O problema é que ficou travando Pra vocês verem a situação do meu celular, né? É foda, velho É foda Mas fazer o que, né, velho? Então, sobre os jogos que eu citei nessa listinha Acho que só o Terraria que eu conseguiria trazer, velho Por enquanto Só quando chegar a atualização O problema é que vai demorar pra chegar essa atualização, velho Isso que mata o jogo, velho Isso que mata... Cara, tem muitos jogadores reclamando Desse bagulho de atualização do Terraria, né? Até eu também, mas... Mas enfim, né? Pelo menos isso... Pelo menos depois que lançar no Nintendo Switch Vai chegar pra Mobile, né? Espero, né? E sobre os outros jogos O Stardew of Valery O Blades E o Diablo Immortal Cara, o Stardew of Valery Ele já lançou pra iOS Eu só tô esperando lançar pra Android Só tô esperando lançar ele pra Android Quando eu lançar eu já vou começar alguma série Porque, nossa, de verdade Eu... Sério Eu já vi gameplay demais desse jogo Gostei demais Eu quero muito jogar esse jogo Não consegui jogar no meu PC Porque meu PC era um lixo Não tem mais PC Só tem o celular Vai fazer o que, né? É... O Blade, né? Que é o Deadly Scrubs Deadly Scrubs É, o mesmo pessoal lá da Bethesda Que fez o Skyrim Aquele jogo maravilhoso É... Então Vou lançar o Blaze aí pra Android E adiaram também o jogo Vou lançar só em janeiro agora também Só pra vocês... Mano, nossa Isso tá me dando uma raiva Cara, isso me dá uma raiva Quando os caras adiam o jogo, velho Meu E olha que eu já fiz o pré-registro Tá um monte de coisa E... Fazer o que, né? E o Diablo Immortal Não tem data ainda Eu acho, né? Eu não tenho certeza Porque eu não fiquei sabendo De nenhuma data De quando eles vão lançar Mas pelo menos o jogo já tá lá Na Play Store e tal Pra você fazer pré-registro Essas coisas Pelo menos quando lançar Eu também vou estar trazendo Não vejo a hora também De jogar esse Diablo Immortal É... A gameplay lembra bastante Do Diablo 3 Que eu joguei bastante Diablo 3 No meu Xbox aqui Nossa, velho É muito bom esse jogo Meu Isso aí é louco Ainda mais pra você ficar Farmando ali até umas horas Nossa Não enjoa de jeito nenhum, velho Então, eu acho que É só isso mesmo, cara Mesmo sendo um aviso Bem... Rápido, assim Entre aspas Mas é bom que vocês Fiquem cientes, né? Sobre isso, velho Eu tô querendo trazer esses jogos Pro meu canal, velho Por enquanto eu vou Só ficar focado no MSA, velho Por isso, tá ligado? Que é um jogo que eu gostei demais, velho Nossa, é um jogo que Putz Me cativou de uma maneira que Velho Me inspirou a criar esse canal, tá ligado? Me deu vontade Eu falei Mano, tem que criar um canal Pra falar de Metroid 2 Até porque é um jogo Muito bom, velho Aí, depois Quando eu crio o canal Comecei a gravar o vídeo Eu falei Putz Eu poderia trazer até mais Outros jogos aqui no canal Tal tutorial Essas coisas Como fazer tal coisa Tal, não sei o que Então É bem mais suave, tá ligado? Mas aí o foda É ter um celular bom, né? Porque eu só tenho esse celular Que... Essa torradeira aqui, né? Eu só tenho essa torradora Que esquenta Que só aperte Só tenho ela, né, velho Mas... Fazer o que, né, velho? E sobre a questão Dos estruturais do Metal E Slug Attack, galera É o problema que eu já volte logo Eu não vou demorar Acho que o que? Daqui uns 2, 3 dias Eu já vou estar trazendo logo O vídeo da continuação Segundo tutorial, né? Explicando As habilidades Opa As unidades Itens Essas coisas Então eu acho que é isso, gente Não tem muito mais o que falar Já dei os avisos aqui Sobre os jogos que eu queria trazer E tal É Pelo menos tá isso, gente Espero que vocês entendam Pelo menos isso, tá ligado? Entendam porque que eu não trago Esses jogos Na moda Não sei o que e tal É nem questão de ser jogo da moda, velho Porque é por causa das limitações mesmo, cara Igual Eu tô gravando agora Esse áudio aqui, né O áudio desse vídeo Eu tô gravando ele no meu celular É no meu celular que eu jogo Normalmente Porque se eu gravasse no meu pocket Ele fica com um chiadinho Certo? É bem provável que Alguns vídeos antigos aí Do canal Que se vocês ouvirem Vocês vão ver Meio que ele tem um chiadinho Assim Bem, bem baixinho Se vocês tiverem ouvido Bom, vocês vão conseguir perceber isso Mas como eu só tô Eu só tô gravando O áudio E depois eu vou colocar Ele em cima do vídeo Aí é outra história Vou colocar na melhor qualidade possível Vou aproveitar, né Então é isso, galera Espero que vocês entendam Não é mesmo? E Já que agora eu sou de férias Hehe Partiu que eu comecei a gravar mais vídeos, galera Então é isso, galera Valeu e Fuuu Tchau 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 Tchau